Gente, olha a dona Nil aqui, de novo, de volta aí pra vocês, gente. Aqui é o alho, olha esse alho aqui, eu que faço em casa. Olha, botei a panela pra esquentar, entendeu? Porque eu bato ele com óleo, aí quando eu embatei com óleo, assim que o negócio ele desenvolve novo, né? Bota na panela quente e já pula. Aqui, gente, ó, aqui tem salsa e quentinho. Eu não vou botar pisado, não. Botar os pedacinhos cortadinho. Pra fazer esse feijão assim, o sabor fica mais melhor você cortar ele. Gente, o fogo aqui tá baixo. Não se preocupe não que não tá queimando não, viu? Ó, aqui é o quento largo, gente, um quento largo. Dentro de um feijãozinho, uma delícia. Ó, a prenda, vocês tiverem, aqui é a favaca fina, olha aí, ó. Favaca fina desse jeito. Favaca, o povo chama, favaca de galinha. Aqui é a favaca grossa, olha aí, ó. Favaca grossa, tudo tem nome aqui. O povo chama martelão grosso. Gente, não tem pimentão e nem tem tomate. Mas sabendo que a gente bota, que a gente já tá no costume de botar, né? Que os gostos mesmo que dá na panela, esses aqui, ó. Ei, cheirou, viu? Que a cebola, tudo cortadinha. Gente, vou só pegar um pinguinho de água, ó. Vai dar tempo, entendeu? Ó, o pefeito também não queimado, né? Que ele já tá arrondando de cor e eu não gosto dele queimando, fica frio não, tá bom? Eu gosto que fica dourado, agora queimado é outra coisa, né? Ó, o ar já tá bem dourado, mas a cebola não. Vamos esperar a cebola dourar também. Ei, gente. Dei, mano, que essa carne tá de molho. Mocotou. Mocotou não tinha não, gente, mas cotou. Aí, meu menino foi lá e pegou e trouxe pra mim o dele lá. Não precisa não, não precisa não, Yoshi. Vai lá buscar. Gente, desde mãe, tá de molho. Desde mãe, só trocando de água. E... 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 Meu Deus. Gente, ó. Ó. O alho. Vou pegar esse pedaço pouquinho, não vou espessar, não. O alho... Camila, tá linda. O alho, ele já tá bem dourado. Agora, a cebola, eu tô dourando ela pra ficar mais, né? Mas bem douradinha. Ó. 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 Quem disse, tem pelo meu. É... É tem pelo caseiro. Caseiro, ó. Quando eu comendo é vermelho, ó. Ó. Vou pingar mais um pouquinho de água, gente Porque só Não é muita água, só o tiquinho Porque o corde vem O negócio é mesmo Aqui também é o meu cominho Ele é bem fininho Faça em casa Agora aqui os temperos cortados Aí alguém aqui não vai entender Porque a senhora botou água Boto sim, que é para poder Ele cozinhar Ele aqui no caldo Ele já dourou Como eu vou ter o tumbinho O tumbinho que dá, né? O corante Para não pegar na panela Agora eu vou ter Agora eu vou mexer aqui bastante Até ele Vou botar vocês assim, ó Tá vendo? Vou colocar a carne aqui, ó Ó E aqui, ó A carne que tá de molho Aqui, ó Lava como é, escaldando O resto de água Só escaldando E escorrendo Escaldando E escorrendo Agora eu vou colocar aqui dentro Olha mais aí, ó Bem à vontade Carne seca aí Fato e Mocotó Que meu filho me trouxe pra mim, ó Luciano Eu fui dizer ele Que o pai dele Diz que tava com vontade De uma operação de Mocotó E tava mesmo, né? De vez em quando Ele gosta de Mocotózinho Aí como eu nunca mais Tava comprado Eu fui dizer de voz Ele tá com vontade De uma operação de Mocotó Vou lá buscar Não precisa não, menina Ele gosta Precisa sim E aí a trouxe É, meu filho Vou lá buscar E ainda trouxe aí Um pedacinho de jabá ainda Mas aqui tinha, né? , né? Um pedacinho de jabá ainda Desculpão Mas aqui tinha aqui Um pedacinho De um pedacinho de jabá Um pedacinho de jabá ainda De um pedacinho de jabá E flor De um pedacinho de jabá E稱 De um pedacinho de jabá Amém De um pedacinho de jabá Gente, desculpa que eu fui ali escorrer Eu fui ali escorrer É, pra ver, lavar a mão do sal, viu gente? Gente, eu boto, ó, só uns cinco quintinhos Vou buscar ali mais um Tirar, tá muito quente E eu vou botar mais água dentro Esse aqui é o uble, ó Tá muito quente? Tá muito quente? Tá muito quente? Tá muito quente? Ó Gente, é que eu gosto de botar por etapa Agora botando devagarzinho, ó Nada nas cadeiras pretas Não sou desse jeito Tá muito quente? Tá muito quente? Tá muito quente? Tá muito quente Você não refogava é refogado É mesmo que não tenha refogado Bota na panela, mexe pra lá, mexe pra cá Jogar agora dentro, pronto, né? Não tem nem sentido Porque quanto mais você mexe O saboteiro, o saboteiro pega, né? Não tem sentido Um, ó Tá muito quente Tá muito quente Tudo quente Muito quente Gente, mesmo que a gente não quer sair, mas sai, né, gente? Né? Mesmo que a gente não quer, mas sai. Hoje a gente tá tão... Não sei o que que tá acontecendo. Mas tem que colocar aqui dentro. Se jogar água fria, o fregão destempera, né? Não fica com aquele gosto. Gente, esse feijão, você fazendo assim, quanto mais você come, você dá vontade. Vou pegar aqui um pouquinho de água aqui dentro, só pra quanto mais você come, você dá vontade. Você refogando bem, refogadinho. Agora, se você botando no fogo, mexe pra lá, mexe pra cá, joga água, foi. Não dá gosto nenhum. E outra coisa que não que eu for tirar, deixa aí, ó. Deixa aí, eu ficar aqui conversando com vocês, vai lhe dar tempo. E outra coisa, dá pra ter essa. Aqui é a capim da aruanda, me fazer chá pra iosia. Capim da aruanda. Já tá aqui lavadinho, que eu guardo na geladeira. Agora é negócio, já vou fazer na estante, ó, gente. Capim da aruanda, ó. Ó, ele tá bem, tá lavadinho, né? Tá aqui guardadinho, fazer um chá mexe na estante aí. E vou pegar o saco de vocês. Dona linda, dona linda. É pra dar um tempo o negócio lá, viu? Pra quando eu for comer, eu saborear. Vou aumentar o fogo, né, gente? Pra poder... Pronto. Aumentar o negócio lá. E aqui, gente, aqui é a folha de anduó. Então, essa açoia... Se vocês duvidarem, pesquise lá na internet. Aqui, ó. Isso aqui é folha de anduí. Isso aqui é bom pra... Pra pessoa tá com burmeça na mão. Na negócio, nas mãos, nos braços, nas pernas. Aí já tá tudo aqui lavado aqui também, ó. Pra me fazer o chá. Aí eu vou fazer o chá no estante pra ele. Ele bebeu até que ele se deve bem. Ela também até me deveu bebê também, viu? Aí eu farei no estante. Vou usar o papo de eu fazer. Aí agora eu faço junto. Eu tô cheio de artado, né? Que aqui também é bom. Aí eu faço tudo juntinho. Olha lá, eu não sei como é que tá. Ó. Ó o barulho. Gente, me diga como é que um feijão desse não fica gostoso. Você tem que fazer as coisas sem preguiça, com amor. Aí se eu quiser jogar o marinho aqui, eu não cozinho aqui dentro, não. Eu vou cozinhar ele fora. Só com sal e depois que eu jogo aqui dentro. Porque se você cozinhar o negócio com as verduras, pra mim não adianta nem o gravatar, é gostoso. Que não tá. Só pra fazer a gravação. O que gostoso mesmo, é você usar ali fora pra jogar dentro. Aí vocês aí, ó. O segredo é esse aqui, ó. É na refogação. E depois também jogar água fria dentro pra não, entendeu? Porque se jogar água fria, a gente perde o sabor. Se jogar água, fica vendendo. Ó, eu não quero dar pausa. Eu, porque... Quando eu deixo assim, ó. Aí fala que não entende. Ah, dona Nilce, que é só sair. Não é não, gente. Porque eu quero que você, escolhendo aí a panela aí, ó. Ver que chega algum... Traquinho de mexe aí. Depois você me faz. Dona Nilce, vai se ela virar as costas. Alguém mexe na panela, tá bom? Eu deixo isso tomando conta. Preciso do negócio. Deixem. Obrigado. Eu tô de lá, não sei o que é que tá se passando, né? Quem sabe é você, então vocês vão me dizer. Se alguém mexeu, se alguém não mexeu. Então, vem, gente, ajuda muito a cozinhar. Ajuda, ajuda muito. Constante cozinhar. Olha aí de novo pra mim aí, ó. Você ainda me escuta, gente, mas não sei aí, ó. Mas dá pra vocês aí. Tão vendo o barulho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Gente, é porque ele tá descarregando. Você vê que sofrimento é pra gente gravar. Eu, quando eu vou dar like pra pessoa, se eu pudesse. Eu dava pra mais de 10, quem merece. Agora aqui, ó. Aqui vem agora o feijão. parte boa também, né, gente? Parte boa. Eu ia botar na panela aqui. Já me deu? Porque eu não ia ter gente dizendo, oxe, a Naninha não usou a panela. O que que tá acontecendo? Tem vários, não diz aí não. Agravando que a vez tem maldade, né? Mas não. Eu ia botar aqui, ó. O que está, não sei, ó. Mas só pelo tanto de carne que eu botei, eu já acabei, né? E eu tenho um negócio. Quando eu botar a ferraminha em cima, não é problema. Muito não, né? Mas que chega uma pessoa, não vou ficar... Não me engano, né? Aí cozinhou. Aí pôr isso. Eu vou deixar aqui no fogo já mais pouquinho. Oi. 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 Olha, tá fervendo já, ó. Como essa panela é legal nenhuma, eu vou botar no Tiago não. Vou botar só essa. Só essa. Que essas panelas enganam. Você brincar. Carne cozinha, mantela. E ainda tem essa. Fica cheio de carne. Tem carne doce. Não vai ferram assim. Tem carne rala. Feijão pra mim tem que ser feijão, não é não, gente? Pronto. Agora aqui eu vou tampar. Pronto. Vou descascar o machixe, botar pra cozinhar. Porque eu não tenho machixe. Nós já gostamos de machixe. Agora eu e você pode cozinhar separado, né? Mas só que eu vou botar aqui dentro. Não que eu tiver perto de tirar. Aí o machixe já tá cozido. Aí jogo dentro. Jogo uma soinha de coentinho. Vou colocar no fundo do meu quintal. Vou mostrar pra vocês. Porque esse que eu usei foi um que eu comprei na feira ainda. O outro não dá pra comer ainda. Mas só que agora já tem uns pés que já dá pra tirar. E aí é que vai ser bom, né? No quintal, que tem um cheiro mais agradável. Levar aqui por cima. Ó, gente. É brincadeira, ó. Um instantinho, ó. Mas ele não é do fogão, não. Esse fogão até dá pra comer isso. É o gás, gente. É o gás. Não tô escondendo pra não, mas é o gás. Domingo. Fiquei até com vergonha. Minha sobrinha tava aqui. Aí quando ela tava no fogo, na mesma hora, o fogo ficou tudo vermelho. Vermelho, vermelho. Aí o marido, minha sobrinha, que ele vende até bujão também. Mas eu não peguei na mão dele, não, né? Veio, olhou. Tava tudo negociado. Na mesma hora, aí o fogo apagou. Eu falei logo. Eu tive isso aí, ó. É gás, é água que eles tão usando nos bujão. Não é eu só que falo isso, não. Todo mundo reclama isso. É. E aí, pronto. E aí, com aquela panela remoendo. Eu comi, mas essa moqueca não tava tão saborosa, não. Porque quando o fogo, a vida troca aquele foguinho baixinho. Aí eu fiquei logo toda contrariada, gente. Perdeu o sabor da comida. Comi. Tava boinha, tava, né? Mas não tava com umas que eu tenho feito aqui. Olha, é só em conta aí, ó. Vocês viram por hora que eu botei, que eu nem dei pauta, nem nada. Olha aí, tá vendo aí, ó? Gente, me acaba com isso. É por isso que esses fogões de hoje em dia não tem fogão bom. Depois que eu tô morando aqui, ó. Eu comprei um fogão novinho. Eu tenho três anos ainda. Eu comprei um fogão novo. Aqui, três anos, vai dois anos. Novinho. O fogão começou a comer a putaria. Aí eu botei lá na frente, lá. E daqui eu trouxe da roça. O outro tá melhor, muito melhor que esse, tá? Porque o outro tá mais novo que esse. Aí eu botei ali, disse que eu ia vender. Aí depois meu irmão chegou de Londônia, e disse que ia comprar um fogão, eu digo, leve pra você. Aí ele levou. Tá com as bocas meio ruim, mas só que o senhor lá eles entupiram. Puta novo ainda. Aí esse aqui, Jardinha, trouxe da roça. Porque eu digo lá, ele nunca teve essa putaria. Mas sabe que lá, a gente pegava um bujão lá na horta. Quem da horta tá lá, pra falar a verdade. Nunca tinha o que é que era aquele bujão de lá. Nunca, 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 nunca. Acabava todinho numa chapa nela. Agora a gente compra esse fogão pra poder adiantar com essas bocas do meio, nem adianta. Porque na hora que eu nem botar daí, é difícil aí, eu gostaria de ver que eu botei. Aí vai falar, que vai dizer que a pessoa, ah, gosta de falar, quer falar das empresas, falar de falar daqui, mas não é não. Tá demais esse bujão. Vocês compartilhem por aí também, todo mundo fala. Porque muitas vezes tá sentindo na pele e não fala nada, eu falo sim. A gente compra um bujão aqui, tá com o corpo, é 130, 135. E outra coisa, e outra coisa também, ó. Não vai um mês a pulso. Mesmo que você cozinha lenha, economiza, não tem jeito. E a tentação, pra ver se vai cozinhar é assim, uma boca pega, a outra não pega, daqui a pouco a outra fumaça, tudo, aquela tentação. Aí, minha mão fundida, parece que tô comendo fogo de lenha. Nem no fogo de lenha não fica assim, porque eu já sei que que fumaça, aí quando eu pego, o pessoal que só queima embaixo aqui, ó. Só embaixo, então sabe aquele fogo de lenha, né? Pra você cozinha na, 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 num bujão, pra ficar assim, ó. E tampa com o bujão. Tchau, gente. Deus abençoe. Compartilha aí, Deus abençoe. Se quem não é inscrito no meu canal, inscreve, gente. Deus abençoe, tá bom? Tchau.